O Senhor já decretou sua vitória Sua história para a igreja de conhecer Tudo me limpa e um dia eu vou por uma ordem do Senhor Ele vai ter e devo O Senhor já escreveu na sua agenda Deus é o mesmo que Ele manda te dizer Agora em paz você vai me representar Meu Deus te fez parabéns O meu choro tem chegado no troco do céu Meu Deus te fez parabéns E a letra do papel Meu Deus Aleluia O meu choro tem o peito Deus não suportou Ô filha do céu O choro de um fiel O choro de um fiel Meu Deus O Senhor já decretou sua vitória, sua história agora é vencer ou vencer Meu Deus, aleluia, me curte e levou por uma ordem do Senhor Ele vai ter que devolver O Senhor já escreveu na sua agenda, coisa temendo que Ele manda te dizer Acaribado, tacelado e decretado, Deus te fez para vencer O Senhor já decretou sua vitória, sua história agora é vencer ou vencer Meu Deus, aleluia, me curte e levou por uma ordem do Senhor Ele vai ter que devolver O Senhor já escreveu na sua agenda, coisa temendo que Ele manda te dizer Acaribado, tacelado e decretado, Deus te fez para vencer Aleluia, me curte e levou por uma ordem do Senhor Acaribado, tacelado e decretado, Deus te fez para vencer Ei, Deus, aleluia, me curte e levou por uma ordem do Senhor